Alô galera do Pantera, vamos matar saudade, estádio Santa Cruz, 13 de junho de 76, Botafogo e Portuguesa Santista. O Botafogo Futebol Clube, fundado em 12 de outubro de 1918, estádio Santa Cruz, mascote o Pantera. A Associação Atlética Portuguesa, Portuguesa Santista, fundada em 20 de novembro de 1917, estádio Eurico Mursa, mascote a Cachopinha. Ficha técnica do jogo, estádio Santa Cruz, público pagante 4.430 pessoas, renda de 59.566, cruzeiro, árbitro Márcio Campos Salles. Botafogo entrou em campo com Bessa, Vanderlei, Paulo, Celso e Mineiro, Mário e Cunha, Zé Mário, Sócrates, João Marques e Alfredo. A Luzinha entrou em campo com Pedro Paulo, Otávio, Ademir Góes e Ezequiel, Valdir e Pitico, Chiquinho, Picolé, Miguel e Bernardo. Você vê aí a Lusa Santista, a Briosa de 76 e também o Botafogo. Esses times não são os times que jogaram no dia, mas que disputaram todo o campeonato. Você acompanha aí Sócrates em destaque, João Marques, Celso, Bessa e Mário. O Esquadrão Tricolor de 76. Os gols da partida. No primeiro tempo, Sócrates 16, depois aos 20, João Marques aos 25, Zé Mário 37. Segundo tempo, Sócrates aos 15, Alfredo 16 e depois só deu Sócrates 25, 27, 31 e 44. Matando saudade, os três já estão no céu. O Bessa em 2018, Sócrates 2011 e o Zé Mário Barone, falecido em 1978. Para quem nunca viu Sócrates com a camisa do Botafogo, vamos matar saudade. Ao longo da carreira, o Magrão jogou 703 jogos, marcou 318 gols. Sobre esta partida, um dia ele disse, eu nunca fui um molhador, mas ultimamente tenho encontrado facilidades de jogar na frente. Calma, dentro da área eu sempre tive, mas fazer sete gols numa só partida nunca esteve em meus sonhos. E aí, torcida do Botafogo, que alegria curtir esta saudade com a galera do Pantera.